Um show de humor e muita alegria. Assim foi a apresentação do comediante Adamastor Pitaco, na cidade de São José de Piranhas, no último sábado. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal da cidade, em homenagem ao Dia dos Pais. A praça de alimentação ficou repleta de pessoas para acompanhar o show do comediante cearense, que contou piadas, cantou e dançou junto com os presentes. No evento, também houve sorteio de brindes para o pai mais velho e o pai mais novo presentes. O Bebo anda assim, parece que tem um quebra-mola assim. O taquei, parei. O Bebo andando na rua qualquer, assim, ó. Ah, filha-maria, o rosto estreito. O Bebo andando no terremoto, assim, ó. E o Bebo vinha andando, um litro de cachaça no bolso da calça. Escorregou, caiu. Sentiu um litro, um litro derramando pelas pernas, passou a mão, cheirou. Meu Deus, Marcos, você já sonha. E o Bebo passou assim, na igreja. Aí entrou na igreja, o padre viu que ele estava bêbado. O padre disse, filhos, vamos deixar de beber, meus filhos. Quem vai deixar de beber, senta. Só fica em pé, que vai continuar bebendo. Sentou todo mundo, o Bebo olhou assim. Ah, seu padre, só nós dois. O pai, vem cá. Conte os seus pecados, sem ter. O reza o pai, não, sem saber. Então vai embora, sem poder. Aí, tudo era pra foda. Na igreja. Ele dormindo, entrou uma cobra, na calça da mesa, uma cobra. A cobra entrou aqui, salou o segundo Braulio. Levantou, derrotou a mijada. Ele abre o flash, a cobra, bota a cabeça pra fora. Ele coloca a cabeça da cobra. Meixou a mijar e o Luiz saiu por aqui. Isso tá errado. Olhou assim, pô. Essa boquinha é com isso. Mas esses dois olhos, não tinha visto não, não. Porque Bebo fica cego, cego. E três amigos, três amigos com reação do Bebo. Rapaz, quando eu bebo, eu acho que a cacaça vai pra minhas pernas que eu fico rumbinho, ó. Rapaz, a minha vai pra cabeça que eu fico tontinho. Rapaz, a minha vai pro cú. Quer isso? Por quê? Quando eu chego em casa, a mulher diz, devem ir pro cú, chega em casa de novo. Só pode, né? Porque mulher de bebo é chata. Toda mulher de bebo é chata. A mulher de bebo é assim. O cara chega de manhã, aí eu bebo cantando, manhãzinho, cantando assim. Meu bem, bebê, é cerveja, é cachaça, é vodka, é catá, é champanhar, é o cadrão. Meu bem, bebê, tem um queijo, assado, isso que importa, derrubo o limão. Meu bem, bebê, bebeu cinzano, tô bebendo tanto, lhe contraz pra mim um vinho, que estou jurado pra morrer de álcool. Aí a mulher diz, a mulher vai na porta, a mulher vai na porta, toda mulher bebe assim, manhãzinha, vai na porta, faz o olhar mistério, faz só assim, me dê só um motivo pra você chegar a esse horário, só um motivo, esse café da manhã.